Fala pessoal, tudo bem com vocês, meus queridos? Um privilégio a você aqui comigo e bora para mais um vídeo no canal. Gostaria aí hoje de responder o questionamento de muitos amigos aqui do canal, depois que a gente fez a instalação do Torque One, tá? Então bastante gente faz o seguinte questionamento. Rodrigo, eu vi que você instalou aí o Torque One no carro. Eu faço, por exemplo, a utilização do carro bastante em rodovia. Você acha que vale a pena eu instalar o Torque One no carro? E aí também tem alguns, só que numa magnitude menor. Rodrigo, eu utilizo praticamente o carro aí só em cidade. Você acha que vale a pena eu instalar o Torque One? Então é esse questionamento aqui, eu vou compartilhar um pouquinho da minha experiência com você, tá? E espero, né, que de alguma forma aí te ajude. Primeiramente, vamos falar um pouquinho do Torque One. Faz aproximadamente aí que eu utilizo o Torque One no carro, eu acho que uns 3 a 4 meses. Nunca tive problema nenhum no carro. Utilizei bastante aí o carro no mapa 5. Tem bastante experiência, bastante conteúdo no canal sobre esse detalhe, tá? As experiências que eu tive com o carro, o que eu achei, algumas puxadas com o carro. Então dá uma olhadinha com carinho no canal, que vai ajudar você nesse sentido também. E aí, não tive nenhum problema, depois que eu instalei o Torque One no carro. Basicamente, muitas questões aparecem assim, Rodrigo, depois da instalação do Torque One, o consumo do carro mudou? Não, né? Então vou te dizer também, aproveitando a mesma sistemática desse vídeo, O consumo do carro não aumenta em nada, você não altera em nada o consumo do carro. O único detalhe é assim, você instalou aqui, né, um produto na qual você quer ver o desempenho do carro. Então, de fato, você vai acelerar o carro. E aí, consequentemente, por ser diretamente proporcional, quanto maior anda, maior o consumo. E aí a gente tem, né, um pouquinho maior o consumo somente nesse sentido. Mas, se você utilizar o carro como eu estou utilizando aqui, no modo normal, no dia a dia, né, Basicamente, não existirá nenhuma alteração no consumo do carro. Mas, Rodrigo, legal. Sobre, então, a utilização aí do Torque One em rodovia. Você pode compartilhar com a gente? Pessoal, já de antemão, já digo a você que vale muito a pena. Tá, por quê? Porque o Torque One, mesmo que você está em rodovia, você vai falar assim, Pô, Rodrigo, eu não vou ficar colando o pé toda hora aqui. Não, não é isso. Mas, às vezes, você vai fazer uma ultrapassagem, né, Às vezes, você vai fazer uma retomada com o carro. E, às vezes, você está andando e você realmente quer dar uma cutucada nele Para sentir um pouquinho do carro. Com o Torque One, ele eleva muito a performance do carro. Como mencionei naquele vídeo de qual mapa usar, Você vai ter aí um ganho aproximado, né, Usando entre mapa 5 e mapa 6, acima de 30%. Então, 30% do ganho de potência do carro é extremamente significativo E você percebe demais isso no carro. Então, mesmo que você utiliza o up na rodovia, Você vai perceber, igual aqui, eu estou com o carro aqui, né, Se eu dou uma encostadinha no pé aqui, ó, Nem colei o pé, ó, mas eu dei uma encostadinha, O carro, ele ganha velocidade mais rápido do que antes, tá, sem ele. Então, o piggyback, nesse sentido da Torque One, Vale muitíssimo a pena. Se você, mesmo que se você usa aí o carro para trabalho somente em rodovia, Rodrigo, eu só uso o carro porque o carro é econômico em rodovia, Eu tenho receio aí do carro colocar e o carro deixar de ser econômico. Isso não vai acontecer. Já digo para você aqui. Depois a gente faz um vídeo exclusivo só sobre esse tema. Mas, eu vou perceber aí melhor, Rodrigo, na utilização do carro com o Torque One? Vai sim, meu querido. Na rodovia, você vai perceber. O carro fica muito gostoso de usar, tá, digo isso a você. Você vai ficar encantado com o carro na utilização em rodovia. O Up, ele é muito gratificante, original, mas quando você coloca o Torque One, De fato, você não vai querer mais tirar o Torque One. Igual eu estou aqui com o ar-condicionado ligado, como você percebe comigo. Se eu dou uma encostadinha de pé aqui, não preciso dar nem meio acelerador. Olha como que ele ganha velocidade. Então, isso é muito legal, né, isso é muito gratificante, tá. A coisa que ele, original, ele não era tão acentuado nesse sentido com relação aí ao ganho de performance do carro. O ganho de velocidade, vamos dizer assim, tá. Então, para a rodovia, se você tinha alguma dúvida, se você tinha algum receio de colocar o Torque One no seu carro e, às vezes, não mudar, Eu já digo para você aqui, ó, muda demais o carrinho, tá. É muito gostoso de você utilizar o Up com o Torque One na rodovia. Extremamente recomendado aí nesse sentido. Agora, vamos para a outra vertente. Rodrigo, eu basicamente uso o carro somente em cidade, né. Você recomenda eu colocar o Torque One? Honestamente, digo para você que você vai sentir muito mais o carro em cidade, né. Porque em cidade, você vai utilizar a primeira e segunda marcha, terceira, diferente, igual eu estou aqui só em quinta marcha, né. E aí, você tem aquele sentimento do carro muito mais disposto, tá. Então, isso é muito legal. É muito gostoso de você usar o Up nesse sentido na cidade. O carro fica bem esperto. Ah, mas Rodrigo, você mencionou naquele vídeo que você fez, Que o Up, em baixa, parece que ele ficou um pouquinho pior do que o original. Eu vou te dizer aqui, ó, vou resumir para você. Até os 2.500 RPM, 2.300, o Up, eu sinto que ele original, ele tem uma disposição um pouquinho mais rápida. Não sei o que acontece aqui, tá. Esse é o meu sentimento, assim como alguns amigos também postaram aí esse mesmo detalhe. Depois dos 2.500 aqui, meu querido, o carro vira um canhão, se você usar ele com o Torque One. Hoje, eu estou utilizando, igual hoje aqui, nós estamos utilizando ele no Mapa 6, tá. Eu utilizo o carro praticamente aí agora, Mapa 6 diretão aí, tá. Então, assim, para você usar ele na cidade. Ah, Rodrigo, mas eu vou utilizar o carro, vai ficar bom só depois dos 2.500? Não, não é que ele fica bom depois dos 2.500. É que depois dos 2.500, meu querido, ele muda demais, tá. Então, assim, depois dos 2.500, aqui 3.000 RPM, o carro é muito notório a questão dele empurrar para frente, tá. Ah, isso é muito legal. E na cidade, você vai usar bastante essa faixa de RPM. De 2.500 aqui, 500, 3.000, você vai usar. Então, você vai ver que o carro, ele fica muito mais disposto. É bem bacana. Eu não tive ainda a oportunidade de reduzir um pouquinho o delay do acelerador do up. O up, ele tem um pouco de delay no acelerador e o delay no acelerador aqui, ele é um pouco acentuado, tá. Então, assim, se você melhorar essa resposta, eu acho que vai ser mais significativo ainda para a utilização na cidade, tá. Então, assim, dos 2, Rodrigo, você recomenda utilizar, então, o Torque One na cidade? Sim, recomendo demais, meu querido. Se você só usa ele na cidade, você pode comprar aí o Torque One que você vai ficar extremamente feliz. Eu tenho o privilégio, né, de usufruir do carro em cidade, em rodovia. Então, eu tenho um pouquinho de experiência aqui com os dois, o sentimento, e posso dizer para você com propriedade. Vale muito a pena, tá. O carrinho melhora em muito a performance. O carrinho fica muito esperto. Então, em qualquer uma dessas situações que eu disse para você, cidade ou rodovia, se você colocar o piggyback aqui, vai ser muito gratificante para você. Rodrigo, né, atrelado aí a esse mesmo questionamento, eu tô na dúvida. Eu faço o remap ou eu faço, né, a instalação do piggyback? Porque eu vi que, basicamente, né, dependendo aí, vão ser similares os valores, isso vai depender de muito quem faz, né, o remap. Vai ter alguns mais baratos e alguns também um pouquinho mais caros. Mas, assim, o que você diz para mim? Você faz aí o remap ou faz o piggyback? Qual dos dois você recomenda? É, eu acho que a gente até tem um detalhe que eu mencionei em algum vídeo, essa questão para você. Mas vou aproveitar esse vídeo para integrar junto nele. Meu querido, eu não tenho propriedade com o up junto a remap, tá? O que eu vejo, que muita gente comenta, é que o carro embaixo, ele é melhor do que com o piggyback. Mas em alta, é igual, tá? Então, o que eu posso dizer para você é assim, o piggyback, eu vejo uma vantagem. Qual? A revenda. Então, por exemplo, esse meu. Eu paguei nele usado, comprei no Mercado Livre, esse piggyback. Paguei R$ 1.500,00. O meu é aquele que já tem o TC off para você desabilitar pelo aplicativo. Paguei R$ 1.500,00. E aí, se eu amanhã quiser vender o carro, eu tenho essa possibilidade, tá? De vender. Então, é gratificante nesse sentido o piggyback. O remap, talvez, pode ser até mais interessante na questão de usuabilidade do carro. Mas você não tem a revenda. Então, você fez um investimento lá, por exemplo, de R$ 1.500,00 no remap. Estou dando um exemplo para você, tá? Então, você fez esse investimento, você quis vender o carro. Você perdeu esse dinheiro. Entre aspas, né? Você não vai ter mais esse dinheiro de volta. O piggyback, não que você, talvez, tenha 100% desse dinheiro de retorno. Mas, uma parte dele você vai ter. Então, na minha humilde opinião, por que eu escolhi fazer o piggyback? Primeiro, porque esse carro aqui ainda está na garantia. Então, esse foi um detalhe. E o outro, a possibilidade de revenda. Mas, Rodrigo, beleza. E se seu carro não tivesse na garantia? Mesmo assim, seguiria aí com o piggyback. Pelo detalhe da revenda. Beleza, meu querido? Espero aí, né? De alguma forma, ter respondido aí o seu questionamento. Espero que esse vídeo aqui te ajude. E é extremamente recomendado aí para você, em cidade, rodovia. Você pode comprar aqui o piggyback, que você vai ficar muitíssimo feliz. Vai te trazer uma satisfação aí enorme aí com o carro. Tá bom? É isso aí, meu querido. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário. Faz a diferença para nós. Um dia abençoado para você e sua família. Até mais. Tchau, tchau.